Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, perceba que aqui é no olho, apenas um olho, você deve pingar colírio anestésico. Presta atenção nessa regrinha sagrada. Você jamais, em caso de prestação de socorro em vítimas de acidente de trânsito, vai aplicar qualquer tipo de substância, medicamento ou qualquer coisa em qualquer que seja a ferida ou ferimento que ele ia existir. Tá bom? Essa é a regra sagrada. Então a letra A tá fora. Retirar com a pinça os estilhaços de vidro. É outra regrinha sagrada. A primeira aqui foi o colir, né? Não vai usar nenhum tipo de substância. Retirar. O tal do retirar em acidente de trânsito é uma regra sagrada. Não mexa no ferimento. A letra B também tá fora. Tampar o olho onde está o estilhaço. Percebam que aqui o examinador diz que é pra você tampar o olho onde está o estilhaço. E tá no singular. Olho. Tampar o olho onde está o estilhaço. Muitos de vocês marcariam essa resposta. E errariam. Sabe por quê? Porque a recomendação é que você cubra os dois olhos. Mas por que, Ronaldo? Somente um tá ferido? Somente um tem um estilhaço de vidro? Porque pensa bem. Você tá ali com um estilhaço de vidro dentro do olho esquerdo. Se você cobre apenas esse olho, o outro olho ficando aberto, a pessoa vai, ainda que não queira, ainda que involuntariamente, hora ou outra, ela vai direcionar a visão dela, a vista dela pra algum objeto. Vai que alguma coisa passou que ela vai mover o olho pra lá. E quando ela move o olho direito, o esquerdo faz o quê? Vai junto. Confere? Então o ideal, o adequado, o recomendável, é que você cubra, ou tampa, e nem tá falando tampar na letra C, mas na letra D eu tô usando um termo mais adequado. Cobrir os dois olhos. De maneira que a pessoa não enxergue nada. Porque sendo assim, ela não vai ficar movimentando com o olho, tentando ver as coisas, e consequentemente vai evitar que o outro olho, o ferido, também se movimente. Então a resposta é essa aqui, ó. Os dois olhos. Claro que nessa questão tem uma maldade. Perceba que aqui o examinador colocou um olho no singular. O que te leva a crer que a resposta seria a letra C. E não é. A resposta é a letra D.